Corpo inflamado não emagrece. Desenflamei meu corpo e perdi 28 quilos. Bora para a receita. Gengibre em pó, cúrcuma, própolis, mel, limão e um outro segredo. Se o limão for pequeno igual a esse, eu espremo ele todo. Agora se for grande é só uma metade. Meia colherzinha de cúrcuma, pra mim esse é o que tem gosto pior. Meia colherzinha de gengibre em pó, 20 gotinhas de própolis e um pouquinho de mel, finalizando com um dedo de água morna. Eu emagreci usando as cápsulas emagrecedoras. Lembrando que o shot faz você desinflamar, pra você conseguir tá perdendo peso. Porque corpo inflamado você não consegue emagrecer. Eu confesso que não é gostoso, mas é necessário e é muito bom. Eu tomo todos os dias de manhã em jejum. Link do emagrecedor na bio e me segue pra mais dicas.